E aí pessoal, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo, tá? E esse vídeo aqui foi enviado pelo meu camarada aí, o Kel, né? Bizarro, bizarro. Vou ler a matéria aqui pra vocês e a gente vai lá, obviamente, né? Eu abri aqui o Instagram, mas vamos lá ver comentários, ver o que é que tá rolando por lá, mas... Caralho, eu vou dizer pra vocês, hein? Qual é o limite das mulheres modernas, cara? Eu, sinceramente, não sei, né? E aquele negócio, né? A gente que reclama dessas coisas, parece que a gente é louco, né? Ou só a gente vê problema em tudo, porque pra esse pessoal, todo tipo de bizarrice é normal, tá certo? Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal aí, tá? Deixa seu comentário, principalmente o like, querendo ou não, tem ajudado bastante o canal, tá? Depois que a gente saiu aí do Shadowban e o YouTube liberou pra gente aí voltar a produzir conteúdo, né? Aquela estratégia minha de deixar uns meses parada aqui, deu certo e o canal voltou a crescer. E agradeço a cada um, as pessoas novas que chegou no canal, tenham paciência, assistam o conteúdo pra depois comentar, tá? Ou comente no vídeo, mas comente no intuito de aprender, tá certo? Enfim. E também quem quiser dar uma força diretamente aí pra gente, tá a nossa chave Pix na descrição. Qualquer valor é bem-vindo, tá certo? E quem quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, tá aí a nossa chave Pix na... Seja membro do canal. Vamos lá. O que eu me mandou essa bizarrice aqui, tá? E vamos ver essa matéria. Bebê, filha de influencer, ganha festa com tema grávida de Taubaté. Isso aqui não é uma boneca não, tá, pessoal? Vocês vão ver essa bizarrice já já. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Instagram da filha. E assim, já farm em cima da filha, né? Aquela cafetinagem básica que fazem com as filhas. Já falei muito sobre esse assunto aqui. Mãe cafetinando filhas, né? Se fosse o pai que fizesse isso, já iam chamar ele de estimulador de pedófilo e denunciar ele. Sim, isso é um fato. Vamos pra matéria, né? A matéria aqui é o seguinte, ó. Bebê, filha de influencer. Não sei nem quem é esse lixo aqui, mas enfim. Ganha festa com tema grávida de Taubaté. Cara, isso é errado em tantos níveis, mano. Mas vamos lá. A empreendedora de... Empreendedora. Empreendedora de 22 anos, Isabelle Matt, surpreendeu seus seguidores quando escolheu um tema bem peculiar para comemorar os dois meses de sua filha, Maia. A empreendedora de 22 anos, Isabelle, surpreendeu os seguidores... De novo, isso aqui é. A belezinha apareceu fantasiada de grávida de Taubaté. Um meme brasileiro de muito sucesso. Assim, nada que preste é reverenciado, né? Mas enfim. Isabelle fez questão que Maia estivesse com a caracterização perfeita, contando com peruca vestido estampado e uma bola de ar na barriga. O meme da grávida de Taubaté teve seu auge no ano de 2012. Uma pedagoga da cidade de Taubaté afirmou que estava grávida de quadrigêmeos e apareceu pela cidade com uma barriga extremamente saliente. A grávida fez sucesso em todo o Brasil. Foi destaque no programa hoje em dia da Record. Mas a grande reviravolta foi que tudo se tratou de uma invenção da mulher, que foi desmascarada. Ela usava a barriga de silicone com enchimento de tecidos. Na publicação, onde Isabelle mostra a pequena Maia, muitos comentários mostram que os seguidores se divertiram com o tema da festa. Mas o tema também dividiu opiniões e muitas pessoas sugeriram críticas, dizendo que uma bebê não deveria ser vestida assim. Na legenda do poxa, a mãe justificou a escolha. Não é uma homenagem, é um meme. Cara, ninguém está questionando se é uma homenagem, se é um meme. A questão, cara, é uma criança. No mundo de hoje, cara, sei lá, o que é uma desgraça dessa ter na cabeça, bicho? É uma criança, cara. Tipo... Ah, mano, sei lá, mano, até pensar e falar essas coisas é... Meu Deus do céu, mano. Na legenda do poxa, a mãe justifica a escolha. Não é uma homenagem, é um meme. Não é pra ser fofo, é pela graça. É idiom do isso, cara. Que graça, mano. Ela é fofa todos os dias já. Ela não está grávida de verdade. Caralho, por que ainda mete isso aqui? É apenas uma bola de ar, afirmou Isabela do Maite. E aqui é a criança, mano. Deus tenha misericórdia dessa criança, cara. Porque a mãe com certeza não tem. Dois meses, cara. Essa doença, né, de fazer festa de mês. E aí tá aqui a publicação original, né. Aí eu te digo, pessoal. A criança que existe é a desgraçada projetando suas ideias, suas loucuras em uma criança, cara. Qual a necessidade disso, velho? Cara, me explica. Mesmo que não tivesse nada ofensivo nisso aqui e supôr uma criança grávida. Qual a necessidade de expor a criança dessa forma, cara? De sorte é a mãe solteira, né. Já já a gente confirma isso. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos ler os comentários, né. Eu espero que tenha alguém sensato nessa merda. Eu sinceramente espero. Se ela não apagou, né. Você vai ver. A maioria é mulher rindo aqui, né. Aí o maluco aqui. O soljado. As ideias. Eu não gostei. Eu asmei. Dá uma raiva de ler essas coisas. Que a gente fala igual esses retardados. Adorei a credibilidade sua. Tá. Mil. Mulher, né. Esse sem dúvidas é a melhor. Eu voltei aqui pra mostrar pra minha mãe. Estamos rindo. Bela. Bela. Criativa. Não sei, mano. Sei lá. A gente tá vivendo no mundo errado. Só pode. Só pode. Mês aniversário da Alice. Te procurei porque acabei de ler uma matéria na qual fez menção a graça que você fez. Eu particularmente amei. Mas o que que tem pra amar aqui, velho? Eu não consigo entender, mano. E assim. De. E assim. De é ser a vida. Puta que pariu, mano. Devemos mesmo fazer graça de toda situação. É sério? É sério? Você olha uma criança simulando gravidez. É graça isso aqui? Tá. Chega uma hora que tudo isso passa. E o que fica. Dão. São os momentos que nós permitimos viver de forma mais leve. Que podemos. Parabéns. Foi bem criativo. No mês-versário. E a propósito. Bebê linda. Olha que engraçado. Cara. Não vai ter ninguém criticando isso aqui? Será? Meu Deus. Melhor foto ever. É que a gracinha de bebê. Parabéns. E que gracinha de bebê. Coisa mais linda do mundo. Essa bebê grávida de Taubaté. Isso soa tão ruim. Galera. Sei lá, mano. As vezes eu penso assim. Que sou eu que estou chato demais. Mas não sei. Criatividade menos zero. Porra. Aleluia. Não me deixa sozinho aqui não, senhor. Me ajuda aí. Vi no Facebook. Ri muito. Pois faz sem noção. Que linda. Obrigado por deixar essa lenda da minha cidade. Morrer ou não morrer, né? Bom. Você vê o nível intelectual da turma, né? Enfim. Perdi tudo. Está ridículo isso. Bebê e bebê não pode. É. Mas até os que são contra também são meio burro da cabeça. São meio burro do texto. Isso é ridículo. Está ridículo isso. Bebê. Esse bebê. E bebê não pode fazer essas coisas. Pois é, mas... Quer ver alguém xingando? Ridículo é você. Esse aqui é ok. Quem reclama é ridículo. A criança não merece isso. Será bullying no futuro. Não. Não é o fato de bullying não, cara. Ninguém vai lembrar disso aqui, mas... É... É... Sei lá, mano. Não é normal. Não sei, mano. Não tem graça ver isso aqui. Não achei graça. Meu Deus, muito fofo. Apaixonada. Rei muito. Adoro. Adorei a criatividade. É como eu falo, né? A mulher, ela tem uma inteligência acima da média? Tem. Mas é pra maldade. Pra maldade. Ela não é mais inteligente que homem. Ela tem uma malícia maior do que homem. O tipo de mãe que eu queria... Está literalmente brincando de boneca, né? Eu amei. É, mano. As duas pessoas aí. Três pessoas. Disso tudo. Três pessoas. Chegou aqui e criticou. Alguém tem que marcar a Verônica. A verdadeira grávida de Taubaté. Tô rachando de rir aqui. Muita criatividade. Eu não sei, galera. Eu não sei o que pensar acerca disso, não. Vocês me dizem. Vamos olhar aqui. Uma jovem digital. Comerciante. IsabelaMaitê.com Para meu livro. Curso de roupas. 22 anos já tem livro. Bom. Mãe solteira, né, pessoal? Mãe solteira. Tipo assim, é... Bom. Esse corte, ela é um merda também. Enfim. Com quem famosa ela tá aqui mais? Vamos ver. O que é a voz dessa imunda? Bom dia. Bom dia, meu time. Como que você... É mulher forte e empoderada, né? Enfim. Porra, filho de... Mãe de dois, é... É mãe solteira, né, pessoal? Tem que ser, mano. Tem que ser mãe solteira. Mãe solteira, empreendedora, empoderada, né? Terapeuta. Todo aquele combinho desgraçado que a gente já sabe, né, mano? É isso aí. Mãe solteira. Venceu na vida. Se tornou guerreira. Puta que pariu. Tamo lascado mesmo com esse pessoal. É. É o maluco do... É. O maluco do... Do restart. Enfim. É isso aí, pessoal. Eu sei lá. Eu vou comentar o que aqui. Porque ela me mandou. Eu falei, porra, vou ver o que a galera acha disso aqui. É a única coisa que eu... Porque, cara, pra mim isso aqui tá super errado. Tá super errado você, sei lá, colocar uma criança como grávida. Você sabe onde se vê isso aí? Você sabe onde se vê isso aí? Em site pornográfico. Você vê esse tipo de bizarrista aí. Deep web. É. É por isso que eu digo pra vocês que, tipo assim, não tem como você ver inocência e brincadeira numa parada dessa, tá ligado? Não tem como ver inocência numa parada dessa. É muito estranho. É muito estranho a pessoa olhar isso e ela não maldar, ela não achar isso algo... Vamos dizer assim, demais pra você expor uma criança na internet dessa forma. Mas é mulher, é mãe, pode tudo, né? Viva as guerreiras. Enfim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o like aí. Comenta aí o que você achou desse trem, tá certo? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.